O Mundo da Hello Kitty Hello Kitty Oiê! Nossa, Hello Kitty, hoje o dia está tão chuvoso e cinzento Aham, mas não tem problema Ué, Hello Kitty, você não fica chateada de não poder brincar lá fora? É que com alegria o dia fica muito, muito, muito melhor Uau, Hello Kitty, sua alegria é mesmo contagiante Fez até o sol aparecer A alegria da Hello Kitty melhora mesmo o dia de qualquer um Não é mesmo, pessoal? O dia amanheceu legal Nada muda o meu astral Eu vou cantar, dançar, pular Até me cansar O dia amanheceu legal Nada muda o meu astral Eu vou cantar, dançar, pular Até me cansar Todos em volta de mim Ficam felizes assim A diversão não tem fim Não tem segredo, basta estar Sempre de bom humor Contagiando Todos ao redor rindo Estou dançando Ser feliz Quando estou contente Estou risada Meu dia é tão melhor Não troco as portadas Ser feliz É o jeito real O que te dizer Todos em volta de mim Ficam felizes assim A diversão não tem fim Não tem segredo, basta estar Sempre de bom humor Contagiando Todos ao redor rindo Estou dançando Ser feliz Quando estou contente Estou risada Meu dia é tão melhor Não troco as portadas Ser feliz É o jeito real Não perdi de ser O dia amanheceu legal Nada muda o meu astral Eu vou cantar, dançar, pular Até me cansar O dia amanheceu legal